Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames e caras... Ah, meu Deus! Finalmente, Final Fantasy VII Remake, a versão de demonstração, está disponível pra todo mundo curtir à vontade, pessoal! Pois é, hoje a Sony disponibilizou no site, na PSN, o game na sua versão de demonstração pra gente poder curtir, sentir, experimentar qual é que é a desse novo game, um dos mais esperados do ano! E confesso pra vocês que o meu hype tá pra lá de grande, cara! Realmente eu quero testar isso junto com vocês, quero ver qual é que é e eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível! Galera, não se esqueça de já deixar o seu like aqui pra fortalecer o trabalho que a gente faz e se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também! Conheça o nosso conteúdo, veja até o final do vídeo gostando, se inscreva hoje e seja também um membro da nossa comunidade, beleza? Vamos lá! Sem mais enrolar, bora! Tchau! 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 Olha o Crowder Muito bom, velho Muito bom E já é, galera Vejam só Caramba Caramba Olha só o Cloud Aqui, galera Meu Deus do céu Tá lindo, 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 lindo Bora lá, vamos Use quadrado para atacar com a espada do Cloud Segure quadrado para atingir vários inimigos por perto Beleza Oh, louco, bicho Oh, louco Pera aí Aqui bate E se eu segurar Aí Bom, é que eu acho que eu não tenho inimigo Não dá para ver de novo Mas se eu segurar Aí ele mantém Para acertar outros caras que estão Oh, da hora, velho Da hora Ele dá um golpe giratório Beleza, vamos embora Quem é o diabo? Hands onde eu posso ver Ahn A barra BTA enche ao longo do tempo E quando você ataca usando o quadrado Quando a barra estiver cheia Seu personagem pode realizar ações especiais Use as cargas imediatamente Ou poupe-as para depois Beleza, vamos lá Ahn Tá, então a gente pode apertar o X Para... Para as habilidades, né Então, ok Uou Cara, gostei disso Vem cá Ah, mas agora eu não tenho mais Caraca Mano, que delícia, velho Que delícia Quando você não está em combate Pode consultar o mapa Abrir o menu Diversos Tal Beleza Tá Beleza Aqui a gente tem o menuzinho Tal Mostrando o nosso nível Beleza, cara Da hora, da hora, da hora Aperte R1 Para se defender Ou bolinha Para esquivar Beleza Ah, legal Eu acho que já dá Para a gente usar uma habilidade Impulso focado Ah, olha aí Beleza Beleza Mano, tá muito bonito Tá muito bonito De verdade Caramba, meu Sem contar que eu posso Destruir as coisas Também, né Ou não É, isso aqui não Mas tem coisa que sim Hum Ah, lá, ó Não falei? Então, o que é o Soulja Boy? Ele é um de nós agora? Ele é copado Esse, uh O que foi o nome De novo? Cloud Cloud Strife Certo E ele não é um Soulja De novo Mas ainda Ele é um profissional Como o resto Eu estou feliz De novo De novo Hum 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 Real joy To work with Real joy To look at, too There you go Look through what people Notice first I guess I'm not On the same page As people I say you're not even Reading the same book Enough We're done here Or even the same Give it a rest Come on Nobody Do something This crazy Just for money They may not Think you're a true believer But you know What I think Not interested Carpeado Cavalo Wedge You better be worth the money Merc Every last year Cara Essa cena Meu Um Aperte Ah, tá Mesmo esquema De The Witcher Assassins So long Boa Cara Que cãozinho Chato Velho Beleza Galera Galera Eu não sei vocês Mas eu tô pirando Eu tô pirando Cara É muito bonito Velho É muito franco A jogabilidade É muito gostosa É muito lisa Essa Não é tão rápido Nós temos companhia Magias Você Cara, que louco Muito bom Muito bom Foram, né? Eu acho que foram todos Galera, eu não sei vocês, mas ó, na real Compra certa, velho Compra certa Muito diferente, cara De tudo que eu já joguei na franquia, na real Uh Adorei esses combos É, eu acho que as poções Deixa eu ver Não tem algum lugar que eu possa Ah, que itens Poção Boa E o legal, galera É que a Square, ela disponibilizou pra gente, né? Todo um capítulo, cara É o capítulo inteiro aqui A primeira fase, né? Entre aspas aí, completa do game, cara Que legal, que legal Muito bom Olha o reator Os soldados podem atacar no comando Mas eu ouço que eles fazem bons guardas, também Eu acho que você já viu alguns reator Então, como é que nós chegamos na briga above Mako's storage? Não está me dando certo, né? Totalmente zenho, Claude Não está me dando certo, não está me dando certo Não se preocupe, o Biggs vai ter aberto A primeira fase, a terceira, a terceira E a terceira, a terceira Caralho, eu estou bem Quem está lá? A porta! A porta! Vamos lá! Vamos lá! Está terminando! É a minha linha Ele é o... Ele é o... Olha lá, foi isso aqui que a gente fez naquela hora, ó. No modo justiceiro, claro, você move mais devagar, tal, executa o ataque, tá. Bom, vamos lá. Nossa, que delícia, cara. Meu Deus, haha. Nossa, cara, adorei isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele não sabe apenas o que dizer. Corta. É uma boa coisa que eu conheço alguém que possa nos dar os passcodes. Puxa que ninguém em comandante vai falar conosco, mas... O que você pode fazer? Então, estamos bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho esse lugar covered. Então, você conhece Tifa, certo? Não é realmente meu negócio, mas... Vocês estão próximos? Tifa e eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Adorei isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza, isso aqui a gente já viu como correr, né? Hum, ele é um natural, não é tão fobado. Oi, caramba. Ah, esse daqui é o Temporizador... Ai, caramba. Temporizador é diferente, ó. Uma, duas, três. Ah, quatro! Quatro, mano. Cinco. Seis? É, não dá pra vacilar, não. Não dá pra vacilar, não dá pra vacilar. Meu, que legal. Boa! Execute determinados ataques Ou cause dano considerável Para desequilibrar temporariamente os inimigos Quando isso acontece, sob pressão Aparece abaixo Tá, beleza, vamos lá Magias Atordoamento Os inimigos que estão atordoados ficam indefesos Legal, tô ligado, vambora Uh 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 Meu Deus, cara, isso é muito legal, velho Não, não, não Não é o Barrett, é você Uou Tá quase indo, cara Já era Velho, que da hora O que é você? 20-something? 1st Uh Um soldado, 1st classe Não vai para as 20s O que você está falando? Eu quero dizer sua idade, não sua verdadeira rank Eu... Uh Por tudo que eu sei Um soldado pode ser o mesmo que sua idade Uh, hum, hum Eu acho que isso faz você um um ano Uh Live e aprende Chacunóis Chacunóis God damn I can practically taste to Marco and you Hurry it up Oh, eu acho que é ali embaixo que a coisa pega, né? Um soldado pode ser o mesmo que sua idade Very French Take a leap Yeah, I'll do it Steady Not bad You think if we fell in We'd sink right down to the bottom We'd sink right down to the bottom No No You scared us of this? That's it Keep it together Yes, it's my turn Ain't no thing Nothing to it Yeah, let's do this Let's do this Alright, let's see if Little Stamp really can bite the hand that feeds Hmm Go on Do the honors Prove to me you're the man Tifa says you are That you're one of us Never said I was I'm just here for the paycheck Then do the damn job What's wrong? I'm fine Cara, que da hora 20 minutos, vai Chegou Chegou Meu amigo Que delícia It's got reinforced armor plating But the internals can be overloaded Lightning magic No other option Huh Shit Should not be worried Nossa, velho We barely scratch the damn thing Didn't I tell you to use magic? Thought you were full of shit Think whatever you want Think whatever you want Just do it Take believe Need my help, please Whatever I'm ready You got to win This one's first place Hello, lightning magic You even know how to use material Of course I know how to use material What kind of stupid question is that? Quit rushing me That doesn't matter Oh, you ain't wrong with that My turn My turn My turn My turn I need to do something About these wounds Caramba, velho Maldito escorpião De uma figa Oh, yeah You see the damage that I did? Keep it up What the hell is that? A barrier? Never seen this defense system before Sir Thought you were the expert So what's your brilliant plan, genius? It's my time to shine Orgo down into flames Caramba Caramba Come on Come on Come on Come on Come on Let's do this Ah That was right off Nice try Don't Come on Ah Don't overdo it All right Watch and learn If we don't change enough Soon This thing is going to kill us Both Let's talk Use poções Para recuperar Beleza More shooting How about Let's lift from you Boa Now Hit it hard And fast Oh You're in for Now Just shoot Man Cara Isso está Irritante Velho Focus Find a way tem que acertar o gerador meu e aí e aí certos inimigos podem realizar um bloqueado eu consigo eu quero que eu tá eu tô e aí 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 boa e aí e aí e aí e aí mano que saco isso velho morri e aí 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 o caramba a e aí e aí e aí e aí e aí cai dentro limite? o que é isso limite? ah não cara, eu errei ah cara, eu queria ver o que era esse limite não cara, vem pra cá puta merda eu quero ver o que é isso é o ar aberto, vai ligar-se você está aqui? precisa de se curar eu não vou te curar maldito, precisa de se curar sim Que merda, cara. Que merda. Cara, eu... Puta, mano. Magia, não. Habilidade. Ah, eu queria ver o que era aquele golpe que ele ia dar, mano. Sai, sai, sai. Não é bom. Passa-se. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos sair rápido! Muito bom, muito bom, muito bom. Caramba, meu. Que delícia, que delícia. Agora corre, né, cara? Bora. Ha, você ouve isso? A merda coisa te mostrou como é feito. Vamos, temos que ir. Bora. Eu deveria ter colocado 30 minutos, saca? Ah, sério? Meu Deus, cara! Ai, caramba! No mínimo, essa mina deveria ter quebrado a perna, mas tudo bem, vambora! Eu acho que eu vejo um acerto, vamos lá! Não olhe para trás, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Só um lootzinho! Vamos lá! 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 Mas então... Não se preocupe, eu vou ficar bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os outros estão esperando! Você tem que sair daqui, ASAP! Vamos lá! Oh! Olha lá! Olha! Você aprende. Tá bom! Tomei! Ah! 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 Vamos terminar isso. Depois de você. Acho que é meu turno. Traga-o de volta. Ok. 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 Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Que isso cara? Que que é esse bicho aqui? Ok. Eu posso aprender. Eu posso morrer. Alguém morreu. Dê-me um descanso. Ah, caramba, meu. Nossa, eu nem prestei atenção. Nossa, velho. Agora ferrou. Eu não prestei atenção, cara. Vamos lá, Wade. Ferrou. Ficou. Sem chance, cara. Sem chance. Uh. Ficou. Nossa. Todo mundo no bico do corvo. Ficou. Ficou. Vamos lá. O que você acha que estamos pagando para você? Tenho algumas lutas em você. Eu te vejo. Ei. Eu sei que você pode fazer isso. Eu faço algo. Tem uma hora que salvarei você. Ficou. Foi agora. Ficou. Algo. De novo. Neste. Ficou. 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 Caramba, mano Será que ainda dá? Meu, eu vacilei aquela hora, cara Eu esqueci do Clown totalmente, meu Senhor Venha, 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 venha Meu, olha isso Zen, total Aprende aí, Bart Meu, tem mais Corre, negada Corre, velho Corre, corre, corre Galera, tá muito bom Tá primoroso, velho Olha essas cores, né Se eu não pudesse Acredite-me, você seria a primeira a saber Eu vou pegar isso como um sim Clown Ok, isso foi muito legal Ok, vamos Bom, meus amigos É isso aí, caras Esta é a demonstração de Final Fantasy 7 Remake O game que sai agora no próximo dia 10 de abril, né E com certeza vamos trazer muito desse game aqui no canal Porque eu tô muito hypado Tô muito feliz pelo conteúdo Cara, que demais Eu imaginava que ia ser bacana e tal Mas jogando, a experiência é totalmente diferente Já deu pra pegar aí umas manhas, né E também deu pra perceber Que há muito ainda o que aprender, meu E claro Vamos fazer tudo juntos, cara Pessoal, não se esqueça de comentar aqui Se vocês gostaram Que é muito importante Se jogaram também Acho que todo mundo jogou, né Então comente o que você achou O que você gostou O que você não gostou O que poderia ser melhor Enfim Eu tô adorando Só isso que eu falo pra vocês Não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo, beleza Ainda não faz parte do nosso grupo Lá no Telegram Link tá na descrição Te espero lá Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau